Finalmente as pessoas começaram a deixar a região onde aconteceu um festival de música no estado americano de Nevada. Pelo menos 70 mil pessoas ficaram ilhadas. Por causa da chuva, a lama tomou conta dos acampamentos. Os organizadores do festival pediram para as pessoas que economizem água e comida. Muita gente ainda não conseguiu sair. Uma morte é investigada, mas autoridades disseram que não há relação com as fortes chuvas que atingiram a região. Em 24 horas choveu o esperado para 3 meses. Análises profundas sobre política e economia. Interatividade com o telespectador. Informações essenciais com agilidade e dinamismo. Diferentes pontos de vista. Vamos olhar agora para um outro ponto. Os acontecimentos que são destaques pelo país e o mundo. Obrigada pela audiência. As novidades e os bastidores do entretenimento. Grandes reportagens de diversos temas com profundidade. Documentários jornalísticos e matérias especiais. Informações do universo geek e da cultura pop. Natureza, aventura, turismo e curiosidades. Está começando o Aldeia News. As novidades do agronegócio e do empreendedorismo agrícola. O Agro Record News está no ar. Conteúdo interativo do mundo animal. Record News. Informação relevante e de qualidade 24 horas por dia.